Hoje é dia de divã, com o nosso querido psicanalista Ivan Martins, também paranormal, e ele tá trazendo as orientações pra você melhorar a sua vida. Vamos responder mais uma pessoa. Pode soltar pra gente a história. Ó, aqui temos as iniciais dela, JJAC Ferreira, 19 de fevereiro de 92. Bom dia! Devido a uma negligência médica e do estado, fiz uso de uma medicação durante a gravidez, sem saber que estava grávida. E esse remédio causou danos ao feto. Minha filha nasceu com paralisia cerebral e autismo. Hoje ela tem 3 anos, mas ainda não consegui aceitar. Sinto-me diminuída pela vida. Como se Deus não achasse que eu era digna de ter um filho, entre aspas, normal. Um simples passeio no parquinho, no shopping, festa em família, são coisas dolorosas pra mim, pois as pessoas olham e eu fico triste por minha filha não poder fazer e brincar, como todas as outras crianças. Conheci uma pessoa, estou me relacionando com ela. E sinto uma barreira enorme em falar do assunto. Quando ele pergunta, ele até sabe que ela é especial, mas não consigo contar a gravidade da situação. Tudo pra mim é muito doloroso e angustiante. Não sei se um dia conseguirei ver beleza em meio a essa tragédia. Jesse. Olha, primeiro lugar, eu creio que não caia uma única folha de uma árvore sem que Deus permita e sem que o universo nos abençoe com essa folha. Uma criança especial é literalmente um presente especial. Nós estamos falando em 2022, quando nós já temos casos de pessoas com autismo e mesmo paralisia cerebral, fazendo coisas incríveis. Porque existem métodos hoje pra que isso seja debelado, pra que isso seja trabalhado. E eu tenho certeza que em algum momento, essa criança vai te mostrar que ela veio pra ser luz na sua vida e não outra coisa. Deus não escolhe ninguém pra sofrer. Porque quando nós pensamos em Deus, pensamos em luz. Luz é alegria, é felicidade, é saúde. E Deus é oportunidade. Então, você recebeu uma oportunidade da vida. E você é muito especial. Você coloca que você se sente diminuída pela vida. É. E se diz que como se Deus não achasse que você era digno de um filho normal. Não, Deus achou que você era digna de ter um filho muito especial. Sim. Deus confiou a você, uma criança, que veio pra mudar parâmetros. O mundo é mau, sim. O mundo vai sacanear sua filha? Com certeza. Sim. Agora, ela não precisa ser sacaneada nem de casa. Já vai ter muita sacanagem em relação a ela no mundo. O mundo vai, sim, se impor. Agora, ela vai vencer esse mundo. Ela vai vencer, ela vai ter uma vida digna. O autismo, eu não sei qual é o grau do autismo da sua filha, mas os autistas hoje têm vida completamente normal. Eu conheço grandes artistas, e que são autistas, grandes artistas, músicos, maravilhosos. Então, sua filha não tem limite. Não seja você o limite da sua filha. É fácil? Não. É aquilo que eu digo. Nós não estamos em seus sapatos, em seus tamancos, né? Sim. Mas, é um motivo pra você ser feliz. É motivo de felicidade. Deus ter dado essa criança a você. A pessoa que você conheceu, o seu companheiro, que você deseja ter como companheiro, já é companheiro? É, tá se relacionando, né? Tá se relacionando. Essa pessoa, ela está se relacionando com você. E ela precisa aceitar o pacote. Exatamente. Essa criança faz parte do pacote. Faz parte do pacote, ela já estava ali, né? Já estava ali. Então, se for uma pessoa da luz, do bem, se for uma pessoa que vale a pena, ele vai aceitar a sua filha, vai abraçar a sua filha. Se ele não abraçar a sua filha... Não valia a pena. Não valia a pena também, não é? Você se diverte com ele, se for interessante. E deixa como isso, como uma diversão. Sua filha não é um empecilho pra você. Sua filha é um caminho de luz pra você. Faça disso um orgulho, um prazer, né? Porque o amor aqui vai resolver qualquer coisa. Quantas crianças, ela vai na festinha, não aproveita ainda, mas ela vai aproveitar, tem muito tempo pela frente. Ela vai aprender a se comunicar mais, com certeza está fazendo físico, está fazendo mil coisas. E ela vai ter uma vida normal, eu tenho certeza disso. Só tem uma pessoa aqui, nessa história aqui, doente no momento. É você. Você está emocionalmente doente. Então, se pergunte, se pergunte o quanto você ama a sua filha, o quanto você deseja que a sua filha encontre o caminho dela, porque esse é o seu propósito de vida hoje. Quando é dado uma criança especial assim, Edu, é sobre contratos que nós fizemos. Existem contratos que podem ser quebrados, existem outros que têm que ser realizados, porque não tem como. Essa criança depende 100% de você. Então, os seus contratos estão interligados. Agora, faça, quebra o contrato da tristeza. Quebra o contrato da revolta. Porque a gente tem que entender o que pode ser mudado e o que não pode ser mudado. Isso pode ser reconstruído daqui para frente. Mas o que tinha que acontecer? Já aconteceu. O negativo? Já aconteceu. Entre aspas, colocando entre aspas. O remédio? O remédio foi uma desculpa? Poderia ter sido um tombo? Poderia ter sido um parque prematuro? Poderia ter sido tantas coisas? Tem mulheres que se submersem a tratamentos absurdos, de químio, de tudo, e tem filhos normais. Quando eu digo normal, gente, é o padrão do que se diz normal. Porque sua filha é normal também. É um ser humano encarnado. Então, eu sei que não é fácil. Jéssica, mas assuma, assuma para você, que o teu caminho de luz passa por essa criança. E a partir disso, tudo vai ficar bem mais tranquilo. Está certo? O que a gente puder fazer, não é, Edu? A gente está à disposição. Viu, querida? Um beijo. Não sei se eu fui claro. Fui claro? Foi claro. Terapia pode ajudar também. Ah, sim. Psicólogo, terapia. Processo terapêutico. Processo terapêutico para você ir absorvendo melhor isso. Pode conversar com o Ivan também depois, a parte particular, né? Que ele pode auxiliar. Mas é isso. É o que ele falou. É o seu caminho de luz, né? Ressignifique tudo isso. Quando as coisas têm que ser, elas acabam sendo de alguma forma. O remédio, de repente, foi a justificativa para acontecer isso na sua vida, que era algo que você precisava vivenciar. Então, vamos vivenciar da melhor forma. E quem está chegando na sua vida, ouve as maravilhas, né? Que pode ter também através de você, dessa criança. Aceite o pacote, né? Ou se não, um sinal que não era digno, né? De estar na sua vida. Porque as coisas são incríveis, como elas acontecem. Existe um lugar chamado Caldas Novas, todo mundo conhece. Sim. Um casal com um filho autista, já com muitos problemas nesse sentido. Porque o nível do autismo era muito alto. O pai foi brincar com ele num brinquedo aquático. E o menino assustou e fez esse movimento bruscamente. O menino ficou tetraprédico. Vai culpar o pai? Não. Vai culpar o parque? Também não. Não. Vai culpar a criança? Não. Por quê? Existia um contrato entre eles, certo? Que agora ficou muito mais complicado. Exato. Muito mais complicado, né? Mas o que é isso daqui? Quando você não aceita a realidade, você cria uma outra realidade. E pode ser pior. E pode ser pior. É isso que eu queria deixar como mensagem. Um beijo, querida. Um beijo, minha linda. Bom, gente. Vamos lá. Estamos aqui, né? Hoje no nosso quadro de Ivan. Trazendo aconselhamentos diversos pra você com o nosso psicanalista Ivan Martins. E eu quero lembrar pra você que toda sexta-feira a gente tem aqui no programa um sorteio de uma peça que o Ivan traz, tá? Ó, hoje ele adora presentear a galera. Hoje nós temos aqui um pingente de prata, quartzo transparente e ametista. No próximo sorteio, hoje a gente vai fazer dessa peça. na semana que vem a gente vai fazer de uma outra peça mais um japa-mala que é um colar. Um ativador quântico. Um ativador quântico. Um ativador quântico que é pras pessoas fazerem afirmações positivas. Olha que lindo. Isso aqui é pra fazer aquela reprogramação porque o que ele tem de diferença do japa-mala é que ele é feito individualmente, né? Tá. Então ele é feito pra pessoa individualmente e nem sempre ele tem só as contas do tanto do japa-mala. Tá. Ele pode ter uma outra programação também. E tem os ativadores aqui, né? E é feito por mim, gente. Com muito carinho. Você faz? Eu faço. Que legal. Eu faço porque eu tenho que ser coerente. Não adianta eu encomendar pro chinesinho ali fazer que vai ser escravizado pra fazer. você sabe como é que funciona isso? Como é que eu vou botar energia boa numa peça? Então, se eu criei energia eu tenho que ser coerente, né? Entendi. Então eu faço pra que não seja de trabalho forçado ou alguma coisa assim. Como que a galera faz pra participar desse nosso sorteio? Então, gente. É o seguinte. É 011-98-3636-599. 011-98-3636-599. Manda uma mensagem pra mim. Vocês sabem que eu tenho um curso de tarô que acontece totalmente online. Era um curso que custava 6 mil reais. Hoje, 99 reais. Por quê? Porque é online. É uma coisa mais tranquila. E eu entendi que a vida mudou e que as pessoas assimilam mais hoje dessa forma. Porque as pessoas vão ouvir milhares de vezes. Vão ter acesso durante muito tempo. E você aprende. Seja você um iniciante ou já uma pessoa que pratica e precisa fazer uma... Dá uma reformulada, não é? Muitas pessoas fazem só pela intuição. E precisa, às vezes, um conhecimento um pouquinho mais profundo. Então, é de fácil acesso, fácil compreensão. Eu tomei cuidado pra fazer com uma linguagem bem simples. Então, você vai lá, manda uma mensagem no WhatsApp dele pedindo informações sobre o curso de tarô ou informações. Você não precisa fazer se você não quiser. Mas se você sentir o chamado, você vai ter uma excelente ferramenta de transformação na sua vida. Com certeza. Aí, eles vão mandar pra você o link pra você saber a respeito. E você já coloca ali quero informações sobre o curso de tarô e quero participar do sorteio que o Ivan tá fazendo no Bom Astral. Aí, você vai mandar o seu nome. O pessoal vai pedir o seu nome. Você vai mandar e o seu nome vai ser colocado aqui, né? E daí, sexta-feira que vem a gente vai sortear o ativador quântico e uma peça uma joia em cristal. Vamos sortear, galera? Vamos. Fazer o nosso sorteio de hoje? Vamos. E aí, gente... Aproveitar aqui e abrir meu saco de bruxo. Isso. Abrir o saco mágico. Aí, lembrando, galera, que você pode mandar a semana inteira. Você pode ir pedindo pro seu nome ser recolocado a semana toda pra na sexta fazer o sorteio. Então, estamos abrindo hoje o sorteio que vai acontecer sexta que vem. Você pode mandar amanhã, você pode mandar domingo, você pode mandar segunda, terça. Você que está assistindo pelo YouTube, não na versão ao vivo do programa, pode mandar o seu nome e sexta que vem a gente vai sortear. Olha, gente, é muita coisa, não cabe na mão. Tem mais umas três mãos usadas aqui. Viu? Tem mais umas três mãos usadas aqui. E quem vai sortear é ele. Bora lá. A responsabilidade é dele. Bora lá. Então, vamos ver. Enfia a mão no saco do bruxo e tira o seu papelzinho. Vamos ver. Corta aqui pra geral. Vamos ver. Pronto. Temos aqui um papel, ó. Essa peça aqui de quarto, se eu tenho transparente ametista. Você vai mandar pra pessoa? Vou mandar. Depende. Depende. Mas mando. Qualquer lugar eu mando. Rosemaria. O prefixo é 31. Final do celular, 9-1-20. Minas? Acho que 31. 31 é Minas? É Minas. Minas? Rosemaria. Final quanto? Final 31-20. Não, acho que não. Não é 31-20? Eu tô sem óculos. 9-1. 9-1-2-0. 9-1-2-0. 9-1-2-0. Prefixo é 31-9-1-2-0. Você ganhou essa peça bem bonita aqui, ó. De quartos transparente, tá? Com ametista. E se você estiver ouvindo e vendo, já entra em contato com a galera do Ivan. tá? Se não, depois, o pessoal que trabalha com ele entra em contato com você. Você ganhou essa peça, tá? É. E você que quer ganhar uma peça bem bonita, parecida com essa, e o ativador quântico semana que vem, se inscreva no sorteio. Manda uma mensagem pro WhatsApp do Ivan Martins falando quero saber informações sobre o curso de Tarot e quero também concorrer ao sorteio que é feito no Bom Astral. E vai mandando a semana toda que sexta que vem a gente sorteia novamente. Eu já vou tirar uma foto. Isso, do número de quem ganhou o sorteio. Já tô mandando pra equipe pra já ligar, entrar em contato, pegar endereço. É isso aí. Gente, vamos seguindo arroba Instituto Ivan Martins. Eu vou ler a próxima pergunta aqui, a próxima interação que a gente tem no nosso quadro de Ivan. Vamos ver quem que entrou em contato com a gente pra gente poder dar uma ajudada aqui, fazer uma reflexão. Minha pergunta é sobre mudança. Estou mudando de Campinas pra Curitiba e amo Curitiba, mas estou insegura em deixar meus filhos. Um de 20, outro de 23 anos em Campinas, longe de mim. Quem pergunta é a Elaine Cristina Castanho. É de 15 de outubro. Libriana. Tadinho dos bebezinhos, né? De 20, 23 anos? Tão novinhos. Pois é. Já não mamam mais, eu acredito. 20, 23, acho que nem uma madeira a mais, já estão grandinhos. Eu sei, eu sei que eu digo que filho é uma coisa pra sempre, né, querida? É difícil mesmo. É. Mas, Liberta, deve ser mãezona, né? Deve ser mãezona. Deve ser mãezona daquelas... Olha, nada está escrito em pedras. Curitiba é um lugar interessante, né? Desde que você já conheça, que tem os costumes um pouco diferentes, né? São mais fechados, tal, você sai do interior paulista, que é uma coisa mais tranquila, né? Se você vai pra essa distância, já é mais, já é diferente. Mas, quanto aos filhos, você vai fazer um grande favor pra eles e pra você mesmo. Liberte os filhos cedo. Você está criando isso pro mundo mesmo. Um dia eles vão bater asas, então que seja agora. E você sempre vai poder levá-los pra lá, convidá-los pra lá, não é? Então, sempre já estão convidados. Você sempre pode voltar também. Eu vejo de forma positiva você fazer isso. Esse apego não é legal. Desapega disso, porque quando nós nos apegamos, sabe o que significa isso? Insegurança e falta de fé. Existe um controle maior. Sim. Enquanto a gente não se livra disso, entrega realmente as coisas na mão do universo, enquanto a gente não entrega, a gente fica muito pesado. É verdade. Porque você não é responsável pela vida deles, por exemplo. É. Hoje o filho sai de casa, vira uma esquina, você não sabe o que ele faz. Sim. Então, se você está aqui ou está no Japão, não vai fazer diferença. Não faz diferença nenhuma. Vai pra Curitiba, vai aproveitar, vai curtir. Se você não gostar, volte. Sim. Nada está escrito em pedras. Nunca esteve, jamais estará. É. Beijo. Beijo, Elaine. Hoje tem chamada de vídeo, pode conversar com eles o tempo inteiro. O tempo todo. Então, está bem mais fácil. São outros tempos. São outros tempos. Gente, você também pode conversar por uma chamada de vídeo com o Ivan Martins, fazendo uma consulta particular com ele, um atendimento online, mas também tem opção presencial em São Paulo, né, Ivan? Tem. Eu atendo próximo ao Metrô Consolação, aí é horário marcado, né, com uma certa antecedência, e vocês podem tanto me procurar pela questão da terapia quântica, né, medicina tradicional chinesa, como a psicanálise. Geralmente, Edu, eu faço tudo dentro de um mesmo atendimento, porque eu sou psicanalista holístico. Então, nós trabalhamos várias técnicas dentro da psicanálise, inclusive as técnicas de cura, né? Tá. Não fazemos milagre, aqui é uma outra situação, mas quando você tira a dor de alguém que já está sofrendo há meses, há anos, a pessoa sente até como um milagre mesmo, né? Sim. A pessoa se liberta, porque muitas dores são construções pessoais, você sabe, né? É verdade, que podem ser desconstruídas também. Se você imaginasse quantas pessoas com fibromialgia, quantas mulheres, eu já tirei dessa condição, você... Nossa, é terrível, né? É coisa assim, foram milhares, e você tira, às vezes, com uma sessão. São quadros emocionais. São quadros emocionais. Então, quando você trabalha esse quadro emocional, você resolve. Então, gente, entre em contato pelo arroba Instituto Ivan Martins, vamos seguindo, ou pelo WhatsApp. 011-98-3636-599. Gente, eu quero comentar um negócio. As pessoas que adquirirem um curso, eu tenho uma live semanal especificamente para os alunos do curso, porque aí nós formamos a Egrégora, né? Sim. E nós conversamos sobre, tira as dúvidas, né? Eu acho que é bem interessante. Informações do curso lá no arroba Instituto Ivan Martins. pela Hotmart. Olha o investimento. R$99, você vai aprender e ainda vai ter a oportunidade de esclarecer suas dúvidas por essa live, em particular, com o Ivan. Corre lá e adquire o seu. E a gente ainda facilita, a gente manda o link. É. Informações também no WhatsApp, para você receber o link. Código 11, número 9836-36... 599. 599. Ele está quase decorando. Quase decorando. Mais um pouquinho eu decoro.